Que porra é essa? Que porra é essa? Mano, eu queria muito matar isso. Por que você tem medo? Ué, mano, eu sou um especialista, não um lunático, um maluco. Que porra é essa? Pois é, eu queria matar essa porra, mano. Cadê ele? Sumiu, porra. Eu também nunca vi essa porra. Ah, não sei qual que é o nome daquilo, não. Alguém sabe qual que é o nome daquilo? Deixa eu fazer um barco. Então, eu vou fazer um barco. Bom, eu acho que aquilo não era um bicho não, mano Isso aqui era alguém trolando eu, não é possível Eu acho que o bicho sumiu Porque ninguém achou que eu ia pra cima, não Mas pode vir, será que é o Balalaika Tentando meter o louco? Cadê essa porra, velho? Não é possível Bom, a gente já sabe onde vai aparecer essa porra Apareceu no radar? O gnome estava em cima dele É, sei lá Fala o nome do bicho que eu pesquiso pra ver se tem Mano, tô indignado, velho Não vai aparecer essa porra Vai tomar no cu, tô bolado agora Mano, bem que o gnome podia Fazer uma troca comigo Mandar eu matar alguma coisa muito forte Pra eu tentar matar Pra ver se eu ganho alguma coisa É, eu acho que nada Porra foi essa, velho Caralho, mano Agora eu fiquei de cara, mano Queria saber que porra era essa Pois é, porra, muito grande, mano Não é que não pensa, filho Não é que não pensa, porra Eu não conheço, porra Aí o bicho é forte, mano Não, mas não é assim não, porra Caralho, eu morro Ah, tá Entendi, entendi Entendi, tá bom Mais um mês contigo, Gabudo Entendi, faz sentido É verdade, verdade, verdade Ele tem um ponto Ó, agora eu acho que dá pra ver se acha a porra da bruxa, pelo menos Ou um gaira dos desses de novo, né Tem aquele bicho aqui Tem uns bichos meio esquisitos mesmo Ó, já tá nascendo os zumbis Ó, o slime nasceu Gigantão lá Agora eu vou ver se eu acho a porra Um slime pequeno Mano, eu tô forte, velho Vou pular de lá, eu acho Vou pular de lá pra ver se tem manhã aqui O que é isso? Ah, porra, entra aqui sem querer Tá louca Brincando Não dá pra seringar a cobra Mesmo jeito que veio, morreu Bruxa, eu preciso de uma bruxa Cadê que ele vale? Ah, oh, 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 oh Ai, achei Ah, 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 ah Beleza Boa Dá até pra pegar mais se eu quiser Mas acho que eu não vou precisar de mais não Três cages de bruxa Acho que é até demais Tá É, vamos em casa lá, né O cavalo ali Só ver qual é o nome daquele bicho ali Como é que é o nome? Não tem Pô, odeio veneno A gente tem A gente tem aquele lugar ainda Do... Sabe aquele lugar que tinha aquele morto A noite Qual que era o nome? Era roubo, roubo? Vamos lá Vamos lá É aqui mesmo Vou precisar de pedra negra É difícil de pegar Esse bicho que vende as paradas Tá ligado? Deixa eu pegar aqui Um pouco de Vou precisar pegar pedra Aqui Que essa pedra Às vezes eu faço Preciso dessa pedra Essa pedra é importante, mano Eu tenho pouca Tava acabando Pra fazer alguma coisa Que tava fazendo A gente precisa do osso Pra spawnar o boss Tá ligado? O osso não tá dando aqui, pô Ó, dá caixa shulker aqui Precisamos de caixa shulker? É que a gente tem mochila, pô Acho que não serve de nada Porque a gente tem mochila Cofre? Esse cofre alguém pode abrir? Quer ver qual que é o fita? Vamos comprar pra ver Estamos aqui mesmo, né? Peguei uma Só pra gente ver qual que é Ah, vamos ver se tem mais alguma coisa Não tem mais nada que preste, não Salve, Gab É Tem que ver esses comerciantes Vamos voltar em casa lá Pra gente ver o que faz com isso Quer ver o que faz? Cofre Aonde tu viu Que faz cofre com isso? Ué Eu tô Tem um netherite aqui, pô Vamos aí Um netherite Uma caixa shulker Calma aí Calma aí Eu vou botar uma árvore aqui Vê se você abre Você vê a árvore? Vê? Ué Mano Que troço inútil Essa é uma das coisas mais inúteis Que eu já vi na minha vida Tudo bem A gente não queria isso mesmo Precisa de chave? Tão falando que precisa de chave, pô E aí? E aí? Essa aqui é foda Teste essa porra aí Pra gente ver Chave eu tenho Eu tinha aqui Vamos lá Vou botar uma árvore Ah Tenta abrir agora Ah Não, calma aí Calma aí Viu a árvore Calma Vê agora Ué Tá entendendo? Tá entendendo Mano Não tem Tenta usar agora Consegue ver? E agora? Será que é porque você tá Nomeia essa chave aí E faz comigo Pra eu ver Tenta fazer você Caralho, mano Que porra é essa Não consigo ver Deixa eu ver Calma, calma, calma Olha Olha Tem que renomear a chave Caralho Chaves Tenta abrir agora Ué Ué Tenta abrir Ah Você tem permissão, né E qual que Como é que eu sei que tá fechado E aberto, porra Cleanery Ownership Assign To Chaves Chaves Tá Assign Tá fechado Pô Deixar esse cofre aí, mano Pô, mas se ninguém consegue ver É bom, pô Tá ligado? Eu posso mover ele? Não? O que? Você vai querer botar isso pra trollar alguém, mano Não é possível Mano, esse moleque é muito filho da puta, velho Porra, isso é muito filho da puta Você é muito Você quer foder o batalhão, porra Você quer acabar com a... Boa noite, cubo, Gabi Boa noite, chat S2 Você é um cuzão, porra Namora, você é muito vacilão, velho Ele nem ligou praquilo Ele nem ligou praquilo Ele nem ligou Ele cagou, pô Vamos botar a bruxa aqui Tá, não vou poder botar a bruxa Deixa eu fazer mais dois cases Aqui tá tudo ocupado, né? Fazer mais dois cases Ah, deixa eu ver aqui Ai, deu uma SS Que susto Agora é rumo a Max Essa aqui nada ainda Essa aqui tá aqui morrendo SSS ainda Essa já tinha sido o Max E os pó tudo indo Olha os pó Vamos lá fazer a cage Vamos pra um lugar longe, galera Dá uma explorada Oh, cacete Susto Botar a cage aqui Vai começar a produzir bruxa O negócio tá ficando bom O foda é que eu queria renomear Mas aí você pode trazer aqui, né? Eu vou botar Vou botar isso aqui Em outro lugar, mano Vou botar no cantinho Pra ficar bonito, mano Pode ser aqui, ó Perto, onde o Denis fez, ó Fica bonito, não? Aí o Denis consegue trazer eles mesmo? Ah, caralho Bota que eu queria deixar no lugar Como que o povo vai pra aí agora? O Denis consegue ajudar eles Ou eu trago alguém E todo mundo consegue vir Tô pensando num lugar bonito Pra deixar isso aqui Tipo, que fique Não fique, tipo, no canto assim Ali perto do bagulho, tá ligado? Talvez aqui não É que eu gostei muito desse cantinho, mano Como é que eu posso chamar disso aqui? Ai, caralho Sim, lab Aquário Coméia Covil Área 29 Vou chamar de área 29 Foda-se 29 Botei só a minha idade 29 Foda-se Vou botar área 29 Área 29 Pronto Esse é o nome O lugar secreto Ele dançando Bora dar um rolê Para um lugar bem longe Vamos para um lugar bem longe Agora que eu fiz Ai, caralho Ó, tá dando poção, velho Poção de vida instantânea Açúcar Carne tá estacando, hein Até pegar mais Totem a gente tem bastante também, né, velho Cara, ficou Tá ficando tudo bonitinho, velho Tudo ficando top Tá top Tá top É, então Tá bem melhor Bom Vambora, vambora Deixa eu ver um lugar longe Para a gente ir Eu mudei um negócio aqui Depois se qualquer coisa Traz todo mundo para cá Todo mundo? Não, todo mundo Só a galera da casa lá Sem ninguém saber É... Um lugar super longe Ilha Que ilha é essa? Radioativa Pode ser Pode ser A gente sobe ele Verdade Será que o radioativo A galera já não saiu daqui, mano? É para cá que sobe Eu acho Quem cavou reto ali, velho? Para cá mesmo Hein, deixa eu te falar Tem um tal de tremorzilla Que dá para... Dá para... Eu queria domar ele É possível isso? Ele ser meu... Meu... Meu outro bicho? Vamos falar aqui em cima Sobe aí Tá ligado? Tremorzilla Tremorzilla Eu vou fazer o least Então, é exatamente isso. Queria ver isso. Eu sei onde tem cavela de dinossauro. Quer domar esse que voa? Para a gente já ficar melhor? Eu sei onde tem. Quer ir lá? Mas precisa do que para domar? Vamos embora. Eu não tenho o wheystone lá? Tá. Preciso de um treco que faz... Dá para a gente fazer isso? Bom que... Vamos em casa lá de novo. Ver se dá para fazer. Então, mas a gente tem a caverna da primeira missão. Qual que é o nome do bagulho? Bom que é livre para mim. Bom que... Permitivo, ancião. Permitivo, clube. Ancião. Ancião. Ué. Tá. Vamos lá. A gente vai ter que fazer lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui o TP para ir para lá. Era minha casa. Era aventura. Não. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui, definitivamente. Então, mas eu tinha botado um bagulho, não? Boss escondido? Meu Deus. Estou procurando onde é. Estou perdido. Era em qual? Deixa eu ver. Não é aqui não, filho. Não é aqui não, certeza. Não é aqui não, não é aqui não. É longe para caralho. Vem comigo. Vamos lá para... A gente tem que, sabe, chegar no museu? Temos que ir para o museu. Tem museu aqui? Vamos para a prefeitura. Onde fica o museu do Davi? Melhor ir para o banco, né? Melhor ir para o banco? Melhor ir para o banco. Aqui, ó. Aqui do lado. Não é aqui, não. Não, não é aqui não. É uma casa parecida com essa. Ah, tá. É lá. Cuidém. Chega por nós aqui. Tá, eu sei que é lá pra frente Eu só não lembro onde que é Mas é lá pra frente, vem comigo